E aí o Léo, olha a bola aqui no meio, um chute! GOOOOOOOL!!! Da Chapecoense! Bola na Rapintal, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Tomás, o Fernandinho faz a dança, tenta dar o combate, Tomás vai levando, o passeio no meio tem a finalização do Alisson! GOOOOOOOL!!! Cruzamento no meio, GOOOOOOOL!!! Tem bom pênalti do Perotti, acabou perdendo por 2x1, 2x1 do Anciamo Ramon. Vai o Tomás, pedalando, olha pra área, vem rasteiro, consegue dominar, giro! Tem bom passe, recupera a Chape, Tomás, isso como quis pelo Guilherme, rende aí na Tomás, no talento, na habilidade! Colocou a frente, acabou ganhando o escanteio, remeja! E aí, uma jogada de talento no Tomás! Lançamento é bom pro Tomás, chega na linha de fundo, pede por dentro o Perotti! Bola ajeitada! Bola ajeitada! E aí, o Tomás sim, serve o Christian, que bate pro gol! A defesa empolgada! Tomás, cruzamento, segura a trave, o toque pra trás, passou pelo Perotti, Felipe ajeitou pra cima no gol! Cruzamento do Tomás, bola ajeitada, e aí o Felipe carregou o chute e mandou pra fora! Ajeita, Tomás parte na velocidade, bolo, a bola costurou bem! Olha aqui, jogada no Tomás, cutucou, vai fazer o gol! Sogadaça do Tomás! Olha como ele arranca, serviu, olha o Christian! O Christian ajeitou! Esse ângulo você vai ver, tirou o U da galera! É um bom adversário! É um bom adversário, o Tomás, o Tomás Fuzil, uma falta ali! Arranca, Sabecoense, ele faz o break, o gol, o gol para trás! Quemgeira ao 25 de sauteio do Tomás! O favor, o Motocini perdete o Vitino, esser humble o Betinetly, euczai bien! 原ta o Betinetly, o byler istiop? Tomás, a indicative op Е Barcelona, o combscreatito é a tremperi!! Em terracear o Trump vai virou o gol! P traditionjes para resolver o Tomás! Eero eng neurotranspace, a torno que oآ empolgada vai än 7 semanas! Look, es como ela ir para o gol pra cerrar e do tipo na ahensão! E boxes você vai ganhar o gol com ele en la대ção! Ăĩ de alto ponto! Se perigado e In service no time, oiano entsprechend é o gol! O Ben Di Nelly pôs em balas de Muni. Uma nova center na região, 0-1. Na segunda vez que os filmadores derrotam de frente e virem o transporte. O Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco... O Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Vasco no Vasco no Vasco no Vasco no Vasco no Vasco no Vasco. A primeira equipe é o que vem a se fecharem. Cada tupada se vê o que está sem off-side. Gol do Peçineli 1-0 é o Apolo com o Peçineli E aí O que é o que é esse que é o que o Tomás é o final do final. Tomás, o que é o Antetio? O próximo ano, a 4.7. O que é o Antetio? O que é o Antetio? O que é o Pecanelli? O Brazileião? O Antetio? O que é o Diogo? O que é o Soane? O que é o Spanó? O que é o que é o que é? O que é o que é o pása? O que é o que é o pása? Beattinelli, de volta em dois, e cria-se muito bem, e pegou a bala fora do Rio. Agora, o VAR, o normal gol. Você tem o Franco, o Pan-Antonico, e o Christo Belevoni, que é o Maki Belevoni. Ele é o arquivo da equipe, e o que você gostou. Beattinelli, se torna para falar. Beattinelli, eras é por Lala. A segunda. O Benineli, o Kouloulis, o Benineli. Ele está em casa. O Benineli, todos os equipamentos do pódio do Raziános. Ele fez uma boa equipe. Ele tem que se preocupar com as coisas. Ele tem que ter dois de frente, mas vai ter que o Benineli. Ele foi o primeiro. O Benineli, uma boa equipe. . 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 Aplausos Ganha a bola ali o Tomás Bonita finta Tomás na perna esquerda Mandou pro gol 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 Do esporte Rogério manda pra área Gol Richelli Ele manda a bola pro Richelli Tomás recebe de volta Mandou um chute Gol Gol Do esporte Gol E aí 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 E aí